Começa agora o programa Loft, oferecimento Sacolão Elite e flor da pele, salão e estética. Há mais de nove anos no mercado com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização Gelafite. A parceria que você precisa com a credibilidade que você procura. Na ClioMed você realiza exames admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e muito mais. Além de completa assessoria em segurança do trabalho. ClioMed há mais de 15 anos cuidando da saúde das empresas. O programa Loft de hoje está numa noite super luxuosa. Estamos aqui no Centro Evento de Itajaí para conferir de perto a escolha da Miss Itajaí 2017. Confiram as imagens. E aqui ao meu lado agora está a Thalita Air, essa lindíssima mulher. Thalita, então conta pra gente como que é pra vocês, pra Clínica Andier, estar patrocinando um evento como esse. É sempre um prazer enorme estar participando com essa energia maravilhosa, essas meninas lindas, né? Que esse também é o nosso trabalho, estar envolvido com essas mulheres poderosas, né? Que persistem por um título, muitas vezes uma, duas vezes, né? É um sonho, né? E é um prazer imenso a gente sempre estar presente já quase há oito anos participando de Miss. E a gente gosta muito de estar aqui com essa energia. Vocês teriam que estar aqui pra ver como é bom e como é gostoso. Vai ser um prazer ser jurada do Miss Itajaí novamente em 2017. Eu agradeço sempre o carinho de todos e a consideração por poder avaliar elas e fazer hoje uma boa escolha, né? Para Itajaí. Muito obrigada. E a malada agora está a estilista Carla Vivian. Carla, ela que também é responsável pelos looks hoje das Misses. Carla, você pode estar adiantando pra gente o que elas vão estar usando essa noite? Oi, boa noite. Então, elas vão estar usando nossos trajes de gala da coleção Misses e também os trajes de moda praia, de banho, maiô e biquínis. Qual que é a sua expectativa pra essa noite? Ah, eu espero que vença melhor a menina mais preparada e vamos conferir, né? E agora ao meu lado eu estou com a Vanessa. Ela que também já foi Miss, é uma das juradas de hoje. Vanessa, você está aqui hoje sendo jurada e também representando o projeto Câncer com Alegria. Você pode estar falando um pouquinho desse projeto pra gente? Isso, oi. Eu estou aqui representando o Câncer com Alegria. Já fui Miss Itajaí, já tive a oportunidade de representar a nossa cidade e com muito orgulho. Mas hoje eu estou aqui representando as mulheres com câncer, mostrando que uma mulher com câncer também pode ser Miss, também pode ser diva, também pode ter a autoestima em cima, né? Porque é esse o nosso objetivo. E, Vanessa, você como jurada pra essa noite, qual que é a sua expectativa? A minha expectativa é a de sempre, a melhor, né? Que o concurso sempre vença a melhor, a que eu sempre falo, pra representar a cidade não tem que ser só bonita por fora, tem que ser bonita por dentro, tem que ter vontade, né? De representar bem a cidade e tem que ter objetivo. E o objetivo aqui está sendo de muito amor. Vanessa, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você e obrigada a todos. E agora, molada, estou com a Sayonara. A Sayonara, que é uma das juradas, patrocinadoras e também quem produziu todas as meninas. Sayonara, foi muito difícil essa missão de deixar elas mais lindas ainda? Não, nem um pouquinho difícil, porque olha, a beleza delas é tão grande, é um grupo tão homogêneo de beleza, de educação, de cultura, de elegância, que vai ser difícil pra gente escolher a candidata. E qualquer uma delas, gente, que ganhar, Itajaí vai estar muito bem representada. Fiquei muito feliz com o convite, é uma responsabilidade enorme. Falei agora há pouco, saí da minha cidade, do Balneário Camboriú, pra estar aqui num projeto desse, em Itajaí, junto com o Túlio Cordeiro, com a coordenação da Dani Reis, né? Então, estou muito honrada, juntamente com toda a minha equipe, assim, que está sempre junto comigo, pra gente poder apoiar esses eventos, né? E comigo agora, mais um patrocinador, ele que é representante da marca BioStratos, o Leandro. Leandro, já que estamos falando da BioStratos, o que você pode adiantar aí pra gente? Alguma novidade que está vindo aí? Primeiramente, uma boa noite a todos, né? É uma alegria muito grande estar participando aqui desse grande evento da escolha das missas, né? E também gostaria de falar que a BioStratos está com grandes novidades aqui. Esse ano está lançando tinturas, né? BioStratos que trabalhava sempre com a linha cabelo, esse ano está lançando a linha tintura, e com certeza as missas aí vai estar adorando esses lançamentos, que está chegando quentinha aí, linha tintura da BioStratos, vai ser um grande sucesso. E agora, ao meu lado está a Miss Itajaí 2016, a Letícia. Letícia, como que está o coração nessa noite pra passar a sua faixa, a sua coroa? Vou confessar que eu estou um pouquinho nervosa, o coração está palpitando aqui. Foi uma experiência maravilhosa, foi um ano de muitas conquistas, então eu quero que a próxima Miss, ela tenha um ano maravilhoso assim como eu tive, né? Então acho que a gente fica um pouquinho nervosa, são sete candidatas, são todas belíssimas. Dá aquele friozinho na barriga como se eu estivesse participando novamente. E eu estou agora aqui com a Michele, ela que é proprietária da Cia da Saúde e Produtos Naturais. Michele, como que a tua loja está patrocinando esse evento? O Miss Itajaí. Então, pra loja é uma alegria, pois a beleza está relacionada diretamente à questão dos produtos naturais, saúde, alimentação saudável, e a loja ficou muito feliz em poder apoiar um evento assim tão lindo. E aí, tem alguma novidade aí pra contar pra gente que você está tendo na loja, que você está recebendo, alguma novidade que está por vir? Nossa, tem produtos, novidades todos os dias. Recebemos muitas coisas na loja, assim, os lançamentos eles são constantes, né? De produtos naturais. Vale a pena conferir, você está na loja pra conhecer. Uma boa noite pra você, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. E finalmente, agora, eu estou aqui com ela, com a Miss Itajaí 2017, a Anissa. Anissa, então, conta pra gente qual que é a emoção que você está sentindo agora, como que é pra você ser eleita a Miss Itajaí 2017. Olá, boa noite. É uma grande emoção, eu estou muito honrada de representar nosso município. E eu fico muito feliz mesmo, todas as meninas estavam lindas, o evento estava lindo, mas fiquei muito feliz mesmo de participar e realmente ser a nova Miss Itajaí. E Anissa, agora pra frente, você tem muitos planos, qual que é a sua próxima preparação agora? Qual que é o seu próximo concurso? Bom, agora é a preparação pro Miss Santa Catarina, que já está aí, né? Tá, acho que é dia 8 de julho, se eu não me engano. E vamos se preparar pra competir mais no estadual e quem sabe Miss Brasil. Bom, parabéns pela noite de hoje, muito sucesso pra você e muito sucesso aí nessa longa jornada que você tem pela frente. Obrigada. E vamos para o breve intervalo comercial e já voltamos. Há mais de 9 anos no mercado com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, Rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú, Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. Revista Camboriú, entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa, ampliar seus negócios? Anunciantes têm a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste COVID? Então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú, muito mais que publicidade. O quadro Miamaya é um apoio cultural de Espaço Fluence, Bio-Extratos, Queca Moto Peças. E hoje vamos conversar com a Tilara Brander, ela que foi eleita Miss Balneário Camboriú e também a Miss Santa Catarina Mundo 2017. Confira as imagens. Tilara, a partir de que momento que você teve interesse de entrar no mundo da moda e consequentemente em ser Miss, né? É um prazer estar aqui contigo hoje. E eu comecei a minha carreira de modelo com 14 anos. E desde então eu sempre gostei muito desse mundo Miss. Eu sempre acompanhei o mundo Miss. Eu sempre achei muito bonito, muito glamouroso. E após alguns anos de ir como modelo, eu tive contato com uma das Misses, que é super minha amiga, Laura Lopes. E acompanhei, inclusive, a vitória da Laura na Miss Santa Catarina. E a Laura foi uma das minhas inspirações. E aí começou o incentivo da minha família, até mesmo da Laura, a coordenação do municipal. E eu resolvi entrar para o mundo Miss. Mas esse sempre foi um sonho seu desde criança? Você tinha esse interesse também de ser modelo? Sim, sempre foi um sonho desde criança. A minha mãe sempre conta que quando eu era bem novinha, tinha 4 ou 5 anos, eu colocava um conjuntinho de roupa e falava que eu queria muito ser garota verão. Porque antes tinha o concurso de garota verão aqui em Valreira e Camboriú, até. Nas areias da praia. E eu sempre quis ser garota verão. Aí quando eu atingi a idade mínima de inscrição, extinguiuou o garota verão. Aí eu tomei mais paixão por continuar pelo mundo dos concursos, mas daí pelo glamour do Miss. Então, Shilaria, eu te acompanho pelas redes sociais, né? Eu amo as suas fotos, né? Eu acho super bacana. E vejo que você faz bastante trabalho voluntário, né? E o que isso tem te beneficiado? Bom, isso foi uma das coisas que o Miss Santa Catarina tem, na verdade, desde o Miss Balneário, mudou a minha vida. Porque o mundo Miss, o Miss Mundo, ele traz como lembro beleza com propósito. O que nos faz engajar numa causa social. A minha causa escolhida foi trabalhar com os idosos. E eu sou voluntária na Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú. E desde janeiro, eu tenho trabalhado semanalmente com eles. Eu faço visita no Largo dos Idosos da Quinta Avenida. A gente faz o projeto do Campo Terapia. Eu dou aula de automaquiagem para as idosos lá na Secretaria. E esse contato com eles, que são pessoas que já passaram por muitas experiências, me acrescentou muito. E realmente, assim, mudou a minha vida. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Foi esse presente de eu ter me engajado nessa causa social. Porque realmente é muito importante. É muito gratificante, né? Então, Tilara, aproveitando que nós estamos gravando na Baby Stratos, eu quero te presentear com esse kit da linha Kravite. Muito obrigada. Nossa, eu amo todos os produtos. A linha Força, gente. Quem ainda não experimentou, utilizem que realmente cresce o cabelo. É bacana agora, né? Que você vai usar essa linha Kravite, que é hidratante. Tem o antirresíduo, o selador de cutículas. Muito legal. Tem o cristal líquido, né? Que é antifriz, a máscara. Muito legal. Muito obrigada. É bacana que você vai intercalar com a linha Força, né? Que a linha Força está usada. Muito obrigada. E aproveitando, né? Quero te agradecer por ter recebido o programa Occe, né? Mais uma vez. E te desejo todo sucesso, né? Nessa nova caminhada. E que Deus te adençoe sempre, Tilara. Ai, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, o convite. E sucesso para a gente, para todos nós. E que Deus continue nos abençoando sempre, né? Amém. Muito obrigada. Doutora Camila Grosseli, atende na clínica Clinique Saúde, oferece tratamentos como Medic Touch Detox, Carboxterapia, Drenagem Linfática, Massagem Modeladora, Reabilitação Vestibular e Terapia Manual. Para saber mais, acesse fisioterapeutacamila.com Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. A parceria que você precisa, com a credibilidade que você procura. Na ClioMed, você realiza exames admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e muito mais. Além de completa assessoria em segurança do trabalho. ClioMed, há mais de 15 anos cuidando da saúde das empresas. Música Música